Tá escutando essa vibração aí? Pois é, vamos fazer uma revisão brutal nessa S10 aqui, Pitbull E aí estamos ouvindo o motor e olha esse barulhinho Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele, peraí Então é isso, guerreiros, vamos começar agora a revisão brutal dessa S10 Pitbull Vamos tirar todos esses barulhinhos aí Confira após a vinheta Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso Deixa eu agitar o meu boné da S10 e vamos começar agora mais um BDA 4x4 Sim, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, o seu canal mais sensacional, mais top O pessoal aí estão falando, assistiram meio vídeo e ficaram fã, meio vídeo Meio Teve um que viu os comentários e ficou fã Guerreiros, olha aí S10 Pitbull motor MWM fazendo uma revisão brutal Rapaz, vai ser brutal? Eu estou na dúvida qual vai ser o nome desse serviço aí Mas vamos lá ver o que vocês querem ver, caminhonete Certamente que sim Como eu disse para vocês, ainda não sei classificar esse serviço, mas será uma brutal sim Estou pensando aqui Vai mexer em cubo Vai mexer em freio Vai mexer em amortecedores Vai trocar até a turbina Olha aí, a bucha do amortecedor estourado, Guerreiros, olha só Vai trocar a turbina Vai trocar o hidrovácuo Quem será o mecânico, hein? Quem? 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 Ele mesmo O amado das multidões A gente acertou o modo de ser ligeirinho aí É, é um pouquinho mais cheio aqui Aí Guerreiros, olha Está desmontado aqui Vai desmontar tudo, né? Você joga no chão isso aí? Não, tranquilo Vamos fazer tudo que vocês viram no começo do vídeo Esse barulhinho aqui nas ventoinhas Vamos dar uma jeito de fixar essa grade aí Certinho Vamos ver o que aconteceu ali Para ver esse barulhinho A turbina está cheando Está cantando, né? Ai, que delícia Pessoal, toda vez que eu faço não plastia O pessoal pede para repetir ela Sapato de freio no osso Olha aí Ô, Michel, foi trocado isso aqui, cara? Oxi Olha isso aqui, Guerreiros Esse cliente veio aqui de outofcina Falou que mexeu em freio Mas isso aqui não dá novo não, hein? É, está só o osso, né? Olha aqui Está só o osso aqui Não, pode ir Condenou? Podemos Tampana, sapato Não, beleza Aqui, Guerreiros, ó O diferencial é o traseiro da S10 Para trocar óleo Você tem que tirar a tampa fora, tá vendo? Então o Michel foi lá Tirou a tampa Lavou Pintou Já colocou no lugar de volta Para ficar secando aí, ó Aí quando for abastecer os óleos embaixo Quando for abastecer esses óleos embaixo Aqui tudo Aí já está sequinho o silicone ali Está aqui O silicone ideal dele É até secar 24 horas De cura Mas a gente tenta fazer o máximo Se bem que esse carro aqui Não vai sair hoje também, né? Pelo que eu estou vendo aqui Não sairá hoje Esse lado aqui, Guerreiros Olha que interessante Parece que é nova minha sapata Está vendo? Tem uma sujeira aqui, ó Tem uma sujeira meio superficial ainda E esse lado está Esse lado aqui está Razoavelmente ainda tem uma fibra aqui Para ser gasta Do lado de lá Como a gente viu agora Não tem fibra alguma E está E essa caminhonete também está Prendendo a roda, Guerreiro Está prendendo a roda traseira Que coisa, hein? Vê se esse vazamento aqui É na ponta de eixo Dos dois lados ainda Você viu aqui? Guerreiro, tem um vazamento aqui Dos dois lados Na ponta de eixo O óleo diferencial ali Estava sujo, hein? Estava bem sujo Bem sujo? E estava vazando No borrachão dele No tampão, né? Estava vazando Correndo ali Vamos passar isso para o cliente, Guerreiro Eu estava olhando aqui Tem um Aqui está bem úmido A ponta de eixo E lá de lá está O lado de lá está Está úmido Então olha só Beleza? Então, Guerreiro Vamos desmontar aqui Fazer essa revisão brutal Sim A diesel Certo? Essa caminheta aqui é a diesel Obviamente Já falei que tem turbina Tem que ser a diesel, né? Olha isso que é a famosa 4x2, Guerreiro Caminete boa, econômica Para quem não precisa do 4x4 Ótima opção Mas aquilo que eu sempre digo para vocês, né? 4x4 é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter Olha aí, Guerreiro Olha aí, Guerreiro Beleza? Vamos fazer uma troca total de lubrificantes Do óleo do câmbio Óleo de vicião traseiro Óleo do motor Tudo Vocês vão acompanhar primeiro Vamos trocar turbina Tem vazamento na tampa de válvulas Deixa eu mostrar para vocês Opa, quase caiu o celular aqui Deixa eu ver se consigo mostrar daqui de baixo Olha aí Vê o pescoço aqui da haste de selfie Olha aí da tampa de válvula Tem vazamento na tampa de válvula Esses bujãozinhos Turbina será trocada Esse exeratório do radiador também vai ser trocado Olha como é que ele está sujo Beleza, Guerreiros? Então, revisão brutal Já está classificado esse vídeo aqui S10 Executive 2009 Olha aí, 2009 Executive Se eu não me engano é a mais completa dessa geração E é isso, Guerreiros? Nessa geração tinha aquela Raiká, outra lá Mas enfim É das mais top, não é isso? Essa Executive Vamos lá então Vamos seguir com esse vídeo aqui Daqui a pouco mais notícias desse serviço Top Gun S10 Pitbull Revisão Brutal Como eu falei para vocês Olha a turbina dela aqui, Guerreiros Estava bem roncando, não é, Vecinha? Aqui vai ser brutal Vai ser hidrováculo, turbina De um tampa de válvula, é isso, Vecinha? Olha aí, olha o vazamento aqui na tampa de válvula Olha aí Olha o vazamento aqui na tampa de válvulas Olha só Então já pedimos a lista de peça para o cliente Passando aqui em cima também Aí o cliente, ele falou Ah, tira para mim esse vazamento aqui Falei, não, sim senhor Vamos tirar esse vazamento aqui Mas o senhor tem que ver que o pior está aqui embaixo Ele mesmo, ele não tinha visto esse vazamento Mostrei para ele e falou Não, vamos fazer tudo Aí, Guerreiros, vamos fazer esses vazamentos Hidrováculo Enfim Vamos dar aquela geralzona aí Nessa caminhonete Chegou a turbina aqui? Você quer a turbina? Olha aí, Guerreiros Vamos ver a turbina dele ali Abre para nós, Messias Guerreiros, ó Chegou a turbina novinha ali Original MWM Vamos lá ver? Estou com o meu boné S10? Estou Vamos lá, gostou do meu boné S10? Guerreiros do BDA Olha aí O unboxing Da turbina original Vamos ver como é que funciona Como é que ela vem Olha aí Olha aí, Guerreiros E aí, Guerreiros É aquilo, né? A turbina é Garrett Olha só A turbina, olha aqui Vem na caixa original, certo? Peça número 90, 529 20, 80, 1, 2, 3, certo? Feita ano passado Data 13 de setembro de 2020 E está aqui a turbina É original MWM Mas a turbina é Garrett Como você tirar não? Você só mostra Só vira para a minha cara Deixa eu mostrar aqui A liquida Aqui, ó Aqui, ó Está vendo? Garrett Todo mundo sabe, né? Turbina Garrett É excelente marca Linha de montagem da MWM Beleza? Então vai lá para o lugar agora Tirar uma turbina velha aqui Roncando E vamos mandar lá para o lugar Uma novinha Garrett Beleza? Netão, qual que é a turbina dessa, Netão? Olha aí, Guerreiros A parte da suspensão Está em andamento agora Amortecedores novos Quatro pivôs Olha só Filtro novo De lubrificante Turbina nova já está no lugar? Já Olha lá a turbina nova no lugar já Mas a gente vê a turbina por cima, não é mesmo? Beleza, Guerreiros? Está aqui, ó Suspensão Chique show, não é isso? Chique show Na traseira O cardan vai para a cardanzeira Na traseira aqui Vamos tirar essas pontas de eixo Trocar os O kit da ponta de eixo Trocar essa sapata Na ponta de eixo aqui Ah, a tampa do diferencial Já mostrei, né? A tampa do diferencial aí Para trocar o óleo Tem que tirar a tampa fora E aqui no Aqui está o kit Original Kit Original Chevrolet Olha aí Olha lá Jogo de reparo Da S10 Original GM Beleza, Guerreiros? Olha lá Enganchou bem na tampa aqui, ó É isso aí Então é isso, Guerreiros Mangas de eixo lavadinha Pronta Para receber o cubo Revisado Flexível do freio novo Olha aqui, ó É isso aí Trocar os dois flexíveis dianteiros Trocar o hidrováculo O espelho lavado Vamos trocar o rolamento Da ponta de eixo traseira aqui Certo? Trocar o rolamento Esse lado aqui Lembra que estava vazando mais? Então Olha como estava estourado O retentor O rolamento Olha aí E o estranho, Guerreiros Vocês estão vendo que tem umas marcas de lixa? Parecendo que passou uma lixadeira aí Olha aí Arranhada Olha só Uma arranhada aqui Não faço ideia do que aconteceu aqui Nessa ponta de eixo Mas é isso aí, Guerreiros Revisão Ó, batente novo Revisão brutal Revisão brutal Reta final do serviço Trocamos os rolamentos da ponta de eixo Campana Campana Sapata Cardan Sapata Cardan Tampa traseira Aqui está o O muso velho fazendo Sangria do freio Olha o motor aí, Guerreiros Após o protocolo Águia Como bem disse o Eugênio O legal é você bater o olho assim E ver onde foi mexido Olha o reservatório novinho aí, Guerreiros Olha que coisa linda Radiador Mandamos para a casa de radiador Tinha um furo O cliente nem sabia Tinha um furo Tampa de válvulas Trocado junta Turbina nova no lugar Olha que show de bola Filtros no lugar Óleo do motor abastecido Hidrovácuo Novo Servo freio hidrovácuo Enfim Fluido de freio estamos trocando Vai fazer a troca total De óleo da transmissão Que já foi feita Inclusive Já trocou Não estou vendo as garrafas aqui Eu até falei no vídeo Do manual dela Nessa troca aqui A gente usou Os óleos originais Da Eton Beleza, Guerreiros? Então é isso aí S10 Pitbull Forneceu para nós Uma inestimável contribuição Para a nossa série De manuais Tinha um manual Original dela lá Então o vídeo O vídeo de manual Dessa caminhonete aqui O vídeo de manual Desse dessa caminhonete aqui Olha o doovácuo velho aí Ó Doovácuo velho Aqui na suspensão Olha só, Guerreiros Flexível novo Amortecedor Pivô Engraxou os cubos Serviço Este aqui Foi um verdadeiro Ah não, pera aí Deixa eu Antes de terminar Olha a diferença aqui, Guerreiros Olha a diferença Olha isso O reservatório Mas por que que os mecânicos Não pegam o costume De trocar reservatório Hein, cara? Se a gente fez revisão Em outro lugar Aí um cliente Ele reclamou Com um amigo dele E falou Não, leva lá na águia E deixou aí, ó Olha aí, Guerreiros Olha lá dentro Olha lá dentro Agora eu pergunto Como é que você vê o nível Num troço desse aqui? Como é que vai ter qualidade Nessa água? E aí, Guerreiros Tá sim, certo? Mas o bloco lá dentro Tá sujo O ideal é trocar essa água Aqui na próxima Troca de óleo Já fazer uma troca Com o aditivo novo aqui Fluido novo, beleza? Olha aí, Guerreiros Olha lá dentro Então tá aqui, ó Essa diferença Com esta diferença aqui Entre o reservatório Do radiador novo E velho Eu digo pra vocês Que este Legitimamente É um serviço Top Gun Guerreiros E complementando a informação Que eu disse pra vocês Está aqui o óleo Que nós usamos Nessa revisão Na transmissão 85-140 Certo? Eton Original Da fabricante do eixo Certo? É a marca do fabricante Do eixo lá Olha lá Vamos ver aqui, ó Vamos ter que desligar O flash Por causa da luz Vamos lá agora Olha aí, ó Lubrificante mineral Sai 85-140 Eton EDGL-5 Lubrificante de alta Qualidade Direcionado ao sistema De eixos diferenciais De veículos automotivos E maquinários E assim vai Certo? Vamos lá Composição Óleos minerais Recomendação Tal Especificação API GL-5 Como sempre Já expliquei pra vocês Óleo diferencial Sempre é GL-5 Certo? Modo de usar Validade Indeterminado Desde que é Amazenado Em local adequado Aquela coisa Abriu Troca Óleo em câmbio Original Eton também Esse aqui é azulzinho Né, Messia? É Esse olha azul Bonito Olha aí Ele é um 80W90 Certo? Pra caixa de câmbio Olha lá As caixas Que ele atende E aqui tem A linha dele Ó E esse aqui Tem prazo de validade Olha que interessante Prazo de validade Cinco anos Olha aí Interessante Né, guerreiros? Um não tem validade Ou indeterminado O outro tem validade Deixa eu ver Se a ficha técnica dele Tá aqui Observações Cuidados Composição Validade Tá Caixa que ele atende Tá aqui Óleo Bificando de mineral 80W90 Procedura de usabilidade E as peças Especialmente Transmissões Manuais Abaixo Certo? Então ele é feito Pra essas transmissões Abaixo aí Código Eton 300 08 80 Beleza? Não tá aqui O GL4 Ou não estou achando Mas é GL4 sim Tá? Óleo de câmbio Sempre é GL4 E de diferencial Sempre é GL5 Portanto Aqui no protocolo Águia Se a gente não usa Um óleo Repsol Usa o original Show de bola? Protocolo Águia, guerreiros RTC da Águia Automecânica S10 2009 Após o serviço dela Estamos aqui Fazendo o RTC A turbina Tava com um chio Absurdo Ai que delícia Agora ó Delícia total E eles têm essa parte de turbina As que eu já coloquei Recondicionada aqui Eu vou falar pra vocês Nenhuma Resolveu Nenhuma Todas ficaram com problema Sempre Teve um que ficou com mais barulho Do que a que tava no carro Aí eu já falo pro cliente Se é problema de turbina Vamos colocar nova logo Coloca nova e pronto Aí você vai lá do turbineiro Um que eu fui Esse por exemplo Que eu fui visitar Aí ele mostra lá Umas peças Que ele mexeu Não sei o que Aí você fala Mas será que tá Mexendo mesmo Enfim Então guerreiros Fazendo o RTC S10 Terminete muito boa Eu falo pra vocês Essa aqui Como eu já disse Até no vídeo dela Eu acho que foi no vídeo Até no manual dela Essa aqui É o seguinte Ela é Uma belíssima opção Pra quem Pra quem pretende Entrar no mundo diesel Essa aqui Então ela é quase perfeita Porque ela é 4x2 Ela é 4x2 Diesel Né? Quem vai entrar no mundo 4x2 No mundo diesel Às vezes não precisa Tanto da tração Mas vocês sabem A minha opinião Sobre a tração, né? É melhor ter E não precisar Do que precisar E não ter Ó, tô arrancando De segunda com ela Sabe pra quê? Porque o cliente Reclamou que ela Tava arrancando de segunda Então já que eu tô fazendo RTC Acabei de arrancar De segunda ali, viu? Pra gente parar Ela saiu de segunda Então O que o cliente Reclamou A gente vai testando tudo Como eu estava falando Como ela é 4x2 E quem não necessitar Do 4x4 No começo É excelente opção Essa caminhonete aqui Essa aqui É a modelo garboso A vantagem dessa aqui Qual que é a vantagem Dessa aqui Que ela tem muita peça De marca boa E reposição Várias Os flexíveis Vocês viram Marca boa A gente colocou Nessa revisão aqui O modelo garboso Se não tem muita Marca boa Mas a Toyota Ainda dá respaldo Pra ela Quase que total Tem peças Quase que total De modelo garboso Então Uma coisa Justifica a outra Beleza E peça original Não tem peça De marca boa Que super original Algumas peças Sim A 90% Não Como eu já falei Pra você Na ralho 05x15 Amortecedor E disco de freio Os Linhas de reposição Melhor que o original Só Que eu me lembro Agora Que tinha uma terceira Peça que eu falava Também que era melhor A de reposição Mas eu não lembro Qual era agora Mas não tem problema De qualquer maneira Guerreiros Tá aqui Fazendo RTC E eu gosto De filmar pra vocês Vocês vão conhecendo Um pouco a cidade Sinop Vocês viram Que eu sempre faço Teste Longe Tá vendo Aqui é O loteamento Tá sendo aberto Agora Então Vocês podem ver Que eu sempre faço Teste Sempre longe Do movimento Beleza Vamos lá conferir Aqui Dá aquele Confere A gente enxerra o vídeo E ver como é que ela ficou No final Show de bola Vamos dar uma picada Nesse like Que beleza Hein guerreiros Olha aí Nota 10 Né Até a tampa de válvula A gente trocou Nesse motor aqui Revisão completa E olha A melodia Que torrada hein Ai que delícia Contra essa revisão Aí Pessoal andou me pedindo O vídeo Dessa S10 Aí olha que beleza Vídeosão top Né isso Então desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes classe A Só que eu tô rolando Uma coisa pra você Duas coisas Que eu tô sentindo Muita falta Primeiro O like Os like Segundo Poxa vida Se inscrevam no canal Gente Vamos fechar essa meta De 2022 100 mil inscritos Vamos fechar essa meta Mas pra isso você tem que se inscrever no canal Você tem que dar like E compartilhar Nossas redes sociais O Youtube agora tem a opção De você fazer Videoclipes Dos vídeos Tira um clipezinho ali E manda nos grupos Coloca no seu status Pelo menos 20 vezes Vamos compartilhar o canal Show de bola Conto com vocês Conto com vocês Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Como começou o vídeo A gente termina Aquele barulhinho Que tava na frente Aqui A gente arrumou E vou resumir Com duas palavras Parabéns